Um esporte que combina força, agilidade e estratégia. Estamos falando do vôlei, uma modalidade olímpica que leva centenas de pessoas aos estádios, que desperta cada vez mais o interesse das crianças. Veja na reportagem. Bola no ar e a decisão tem que ser rápida. Não deixar a bola cair e, ao mesmo tempo, usar toda a força para levá-la ao chão. Do time adversário, é claro. Esse é o mundo do vôlei, que conquista cada vez mais a torcida brasileira. O esporte chegou aos Jogos Olímpicos em 1964. O nome vem da palavra voleio, que significa rebater para não deixar cair no chão. No Brasil, as vitórias das seleções masculina e feminina ajudaram o esporte a se tornar o segundo mais popular do país, atrás apenas do futebol. Formou gerações. A geração que foi vice-campeã Olímpica em 1984, a nossa de Barcelona que foi campeã, depois veio a geração do Giba, agora já está na geração do Bruninho. Ou seja, são gerações vencedoras, campeãs, que fazem com que o ginásio esteja sempre cheio, que os fãs gostem da gente, gostem do vôlei. O esporte não é feito só de vitórias, a gente já perdeu várias vezes, mas eu acho que é entrega, é isso que a gente tem que fazer sempre, se dedicar ao máximo. O vôlei é sucesso também entre as crianças. Nessa escola, que funciona em todo o Brasil, elas podem começar a jogar já a partir dos sete anos, em quadras e redes feitas justamente para elas. Ao longo do tempo, as crianças acabam aprendendo muito mais do que marcar pontos. Não é simplesmente ensinar a dar toque ou ensinar a dar manchete, a gente realmente busca esse entendimento do jogo e nós temos um formato de trabalho diferente. Vôlei é um esporte divertido que não é igual aos outros, que é mais coletivo, que precisa de todo mundo para jogar. Tem que ser competitivo, tem que, mas também não pode ser tipo, eu quero ganhar, não tem que ficar assim também. É preciso dedicação para aprender as regras e os movimentos. Todo mundo joga futebol. Quando a pessoa não tem sucesso no futebol, eles têm o hábito de indicar para o vôlei. Só que quando você chega no vôlei e vê a complexidade do vôlei, e o vôlei com um pouco mais de paciência, ensina, desenvolve conhecimento corporal para poder chegar nos fundamentos, que os fundamentos não são naturais, então aí o vôlei vira esse esporte apaixonante. Para garantir que esse esporte continue trazendo muito orgulho para os brasileiros, o governo federal investe nos atletas de alto rendimento. O vôlei de quadra conta hoje com 224 beneficiados pelo Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte. Além disso, a modalidade tem 24 jogadores apoiados diretamente com recursos do Plano Brasil Medalhas, para comprar equipamentos, contratar profissionais e viajar para competições. Todos os projetos que nós temos junto com o Ministério do Esporte têm dado as melhores condições possíveis de preparação para as nossas seleções e também para a realização dos grandes eventos necessários à preparação desses atletas. Então, um dos grandes parceiros, além do Banco do Brasil, tem sido hoje para a CBV, o Ministério, viabilizando recursos para que a gente consiga dar as melhores condições com vistas aos Jogos do Rio 2016. Legenda Adriana Zanotto